Fala rapaziada, beleza? Dia 3 de março de 2021 Agora são 17 horas e 47 minutos Finalzinho de tarde, chegando aqui em Jaguaribe, Ceará BR-116 KM-311 Do estado do Ceará 311, então falta 311 KM Até Fortaleza, até o centro de Fortaleza, né? Então KM-0 Nossa viagem iniciou ali em Jucais, Ceará Carregado de Slag Bag É um tipo de minério, né? Elas pedrinhas Mas ela é paletizada Ela é em bag e paletizada Não é a granel derramada dentro da carreta, não Nosso destino é Gerdau É a Gerdau de Maracanaú Maracanaú, Ceará A área metropolitana de Fortaleza Passa a Lánoz Um ano Amigas Público 2 Espície Confort Portante A CIDADE NO BRASIL 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 E se nenhuma das duas der certo, aguardar Vai aguardar aqui e aparece E se não, 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 não Polícia Rodoviária Federal Já 40, Ceará Beleza pessoal, vamos na próxima parada Vai ser Lá do Poço Cachoeira Vamos abastecer Abastecer, tomar banho e jantar Seguir e viajar Vamos nos aproximar mais da Da capital Esses produtos que eu carrego Depende muito do tempo Da chuva, porque o ferro só sai Para construção Então o cimento está fraco, o ferro também fica fraco Então o cimento está fraco, o ferro também fica fraco Valeu pessoal, fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo aí, valeu